Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pleno e poder aos teus filhos darás Nunca mudaste, tu nunca faltaste Tal como eras, tu sempre serás Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel a mim Onde ouço és tu? Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar no teu grandioso ser Vejo as tormentas do céu todo estrelado A declarar ao mundo teu poder Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia a Jesus Aleluia Aleluia Aleluia